Fala galera do canal Humanos da Acessibilidade, Bruno trazendo mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje galera, eu estou trazendo uma novidade muito interessante que chegou no WhatsApp oficial, no WhatsApp da Play Store. O que rola? Nos WhatsApps modificados, FM, WhatsApp, GB, a gente tem uma opção dentro do próprio aplicativo que é o modo avião, para a gente desativar a internet. Só que essa opção só desativa a internet do WhatsApp, o YouTube, Netflix, Spotify, esses aplicativos continuam funcionando normalmente. Isso daí é bem útil se a gente estiver ouvindo música ou se não assistindo uma série, enfim, qualquer situação que seja que a gente não quiser receber notificações do WhatsApp, a gente pode estar desconectando a internet dele. Essa função chegou também para o WhatsApp oficial, e é isso que eu vou demonstrar no vídeo de hoje. Velocidade de fala, 67, padrão, WhatsApp, início, WhatsApp, 3. Eu estou aqui no WhatsApp, aí eu vou aqui nos três pontinhos, no canto superior direito da tela. Meus arquivos, para a gravação, mais opções, botão. Mais opções, para a gente que usa leitor de tela. Aí eu vou clicar. Janela, pop-up, configurações. Eu vou vir aqui em configurações. Configurações. Convidar amigos, ajuda central, idiomas, armazenamento e dados, uso de rede, download e auto. Aí nós vem aqui em armazenamento e dados. Armazenamento e dados. Usar menos dados e ligações, desligar. Servidor proxy desativadas. Aí a gente vem nessa opção, servidor proxy. Servidor proxy. Navegar para cima, botão. Servidor proxy. Compartilhar. Usar servidor proxy. Desligar o interruptor. Somente use um servidor proxy se você não estiver conseguindo se conectar ao WhatsApp. Seu endereço de IP pode ficar visível para o provedor do servidor proxy, que não é o WhatsApp. Saiba mais. Aí beleza, aqui eles dão essa mensagem, né? Saiba mais. 1.1.1. Aí aqui tem... No caso de vocês, vai ter um campo de texto para vocês digitarem o servidor. No meu caso, já está aqui o servidor, mas eu vou clicar em cima dele. Definir servidor proxy. Para mostrar para vocês como que vocês têm que digitar isso daí. Navegar para definir ser um ponto, um ponto, um ponto, uma caixa de texto. Deve um ponto, um ponto. Porta de mídia para porta, um ponto, um ponto, uma caixa de texto. Vou... O servidor é... Esse aqui, ó. Portas opcional. Peraí. Para a porta, um ponto, um ponto, um ponto, um ponto, um ponto, um ponto, clicar em cara que tem. Agora sim, podemos solter ele aqui. Um ponto, um ponto, um ponto, um ponto. Um ponto, 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 um ponto que vocês vão ter que digitar. Aí depois que vocês tiverem digitado... Vocês vão clicar em OK. No meu caso está desativado, né? Aí a gente vem aqui nessa chavinha e liga ela. A partir de agora, a internet já está desconectada do WhatsApp. Eu vou até... Conectando? Deixa eu ver. Vou vir aqui num grupo de teste meu. S, E, T, R, V, I, D, O, Servidor. Testando o servidor, caixa de texto. Enviar botão. Cliquei em enviar. Mensagem apagada, testando o servidor 1421 pendente. Testando o servidor 1421 pendente. Agora eu vou lá nas configurações e vou desativar. Ligado aí, nós vamos desativar. E a internet volta normalmente. Vou voltar aqui no meu grupo de teste. E pronto, galera. A mensagem já foi enviada. Então, o tutorial de hoje era esse. Quem gostou, já deixa aquele likezão cabuloso. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E ativa o sino das notificações pra vocês receberem os novos vídeos que a gente postar. Apo ativado. WhatsApp. Nós, do canal Manos da Acessibilidade, temos um grupo no WhatsApp, que é voltado pra pessoas com deficiência visual. Onde a gente fala sobre tecnologia e jogos acessíveis. O link da sala de recepção vai estar na descrição desse vídeo. Quem quiser entrar, é só clicar nele. E aí, quando vocês entrarem na sala de recepção, a gente pede que vocês se apresentem. Falem de onde vocês são, qual sistema operacional que vocês usam no celular, e qual leitor de tela também. E se vocês usam computador. Um de nós, administradores, vamos mandar as regras do grupo principal pra vocês. Se concordarem, vão poder fazer parte dele. E aí, vamos lá.